Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h56 da manhã, está do dia 17 de 11 de 2003. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo, sempre bom para entender como é que funciona melhor o canal. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui não dá mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem positivo para o portfólio, num volume bem forte de negociação. Acontecimentos, a gente tem o CPI da zona do euro vindo abaixo do esperado novamente. Os últimos 12 meses arrefecendo a 2,9%, que começa a chegar em níveis bem mais tranquilos. A Itaúsa vendendo mais uma parte do bloco de ações da XP, 900 milhões de reais dessa vez. Dentro do esperado e planejado pela operação, não é de agora que a gente vem acompanhando esse movimento e a operação falou que iria fazer lá atrás, quando teve a cisão do bloco de ações, do grupo do Itaú e por aí vai. Oil, petróleo com queda contínua e mais forte, está reforçando o arrefecimento das pressões inflacionárias de longo prazo. Isso aqui foi uma questão, o petróleo foi uma questão que comentaram inúmeras vezes, com uma possibilidade de inflacionamento futuro e agora a gente vê justamente a continuidade do arrefecimento do preço do petróleo, que deixa de ser uma questão nesse quesito. O relator da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dizendo que o governo descartou mudanças nesse momento na meta fiscal. E o Pacheco, presidente do Senado, afirmando que o Congresso vai trabalhar pela meta do Haddad. Então, mais sinalizações positivas no sentido de manutenção da meta. Americanas convocando a Assembleia de Credores para dezembro, afirmando que não vai vender ativo em modo liquidação, não vai sair vendendo ativo a qualquer custo. Imagino eu que esse comentário vindo da tentativa de venda da hortifruti natural da terra, que não foi para frente, o tamanho da fraude é estimado em R$25,2 bilhões. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casos Bahia, Minerva, Moble, Cruzeiro do Sul Educacional, Odontopreve e dúvida. Dúvida eu dou sempre no Instagram, arroba e veja com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar em Bolsa opera, com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo. Mais tarde temos o Compondo a Tese e o final de semana recheado de análise do portfólio. Valeu galera, beijão!